TUNAMI 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 Bom galera, começando aqui tem minha cadeira né É uma cadeira normal, parece uma parte de cadeira de praga Tá meio solta aqui, mas Nada que me impeça muito, é uma cadeira confortável Que eu passo aí bastantes horas do meu dia as vezes E ela tente bem, é meio sujinha, meio velha Mas na היא troga se ela encosta para trás, então é muito boa Eu gosto da minha cadeira, tem melhores, tem Mas essa daqui já tá de bom tamanho para mim né Bom, agora aqui é uma visão geral da mesa né galera Meio que isso Onde eu jogo Como vocês podem ver Eu vou explicar aqui para vocês Eu primeiro estudo minha parte Uma das partes que é mais ampla do meu setup Que é meu microfone de mesa O famoso Flamoso não O famoso Blue Yeti né Muitos de vocês devem conhecer aí Um dos melhores microfones de mesa No mercado agora atualmente Então Ele é bem caro Mas eu comprei nos Estados Unidos Então saiu até que barato Acho que eu paguei Transformando Em dólar Ele deve custar aqui no Brasil uns 900 reais Eu devo ter pagado uns 300 na época né E também aqui acompanhando com ele O tripé Vector Que é da mesma marca aqui do Eagle Só que o de chão Que ele falou que é uma bosta E eu concordo É uma bosta mesmo Eu não compro de chão Foi o maior erro da minha vida Ter comprado esse tripé de chão Ele é muito grande A cadeira fica batendo O tempo inteiro nele É uma bosta E assim que possível Eu vou comprar o de mesa Igual do Eagle Pra botar meu lindo Blue Yeti Vai ficar mais ou menos aqui assim Alguma coisa desse gênero né Mas eu curto bastante Então Por enquanto tá assim Enquanto eu não compro outro tripé né Bom Aqui nós temos o meu teclado Padrãozinho pra vocês né Nada demais O meu celular ali Mostrando que eu tô filmando Mó Inception mano Olha o Inception mano Eu tô pegando como referência o celular né Mas enfim Tá aqui pra vocês o meu teclado Padrãozinho Meu celular Que é o Moto X da segunda geração Pra quem estiver perguntando aí Celular muito bom Eu recomendo Aqui meu celular quebrado Que também é o Moto X Que eu quebrei ele Aliás foi o Eagle que quebrou mano Agora que lembrei A gente tava começando tal Sei lá o que ele fez Que ele deu um tapa na minha mão O celular voou Quebrou Caiu no chão E morreu né Mas é um celular que eu gosto bastante Aqui é um chicletezinho que acabou Que eu tava Comendo né Com chiclete Você come chiclete Um álcool pra passar na mesa de vez em quando Que eu nunca passo Aqui é um suportezinho da GoPro E Vamos aqui continuar né Aqui é meu monitor É um da Philips Gamer É só pesquisar Félix Félix não Philips Gamer monitor Monitor game Philips Você vai achar Esse é o único que tem na Philips Eu acho né Ele é um monitor Absurdamente bom É caro É mas é muito bom Porque ele é Full HD né 1920x1080 Só que aqui ó O detalhe importante dele ó 144Hz Não sei se dá pra ver Espero que dê Se não dá pra ver Me desculpa Eu sou burro Mas a culpa não é minha Acho que dá pra ver sim E por que isso torna ele tão bom Porque a resolução que ele transmite da tela pra você É de 144 frames por segundo É absurdamente bom Porque a maioria dos monitores só transmite 60 Então esse aqui É 144 É muito bom O mouse fica muito liso Muito smooth É absurdamente bom Aqui é meu webcam né Que é uma Logitech 1920 Acho que é melhor que tem no momento aí no mercado Se não é uma das melhoras né Curto bastante Vai ser ela que vai trazer a facecam pra vocês aí Quando tiver com um computador melhorzinho né É o Eagle Mas é um webcam também muito bom Como eu comprei nos Estados Unidos Também saiu bem barato Porque saiu sei lá 49 dólares Bem tranquilinho né Aqui é o headset que eu usava O Razer Kraken 7.1 Não é o Chroma Só o 7.1 mesmo Que eu também comprei nos Estados Unidos Só que ele quebrou recentemente Tem uma semaninha Eu acho mais ou menos Ele deu o pau Mas é um bom headset Adoro muito o fone dele É de alta qualidade mesmo Porque é 7.1 Pra quem não sabe Porém o microfone dele Que fica Acho que é aqui em algum lugar Deixa eu ver aqui O microfone delezinho fica aqui ó O microfone dele em si é uma bosta Eu já gravei alguns vídeos com o microfone dele Mas eu não recomendo Sério é uma porcaria Então se você quer comprar o headset Sei lá Só por causa do microfone Não compre que é uma porcaria Mas por causa do som É ótimo Então como eu tinha o Blue Air aqui Pro áudio né Da voz Eu não tinha problema Porque esse microfone bosta né Mas enfim Quebrou o fone Vou ter que comprar um novo Por enquanto eu estou usando esse aqui Do iPhone né Que começou lá no iPhone Mas eu tenho o do iPhone Que acho que foi o Eagle Que me deu Sei lá Então eu estou usando ele por aqui No caso do meu Blue Air Para eu ouvir as coisas né É muito bom até Sei lá Estou gostando de usar E ai meu monitor vem com isso daqui Que é para regular a função gamer Que ele tem né Eu não uso Só para mudar as coisas ali Que eu uso de vez em quando Mas vem com isso aqui É uma viadagem Mas é status né Do lado do monitor Sei lá Parece que você é bem profissional Aqui nessa parte nós temos O meu mouse Que é um Logitech G700S Sem fio né É um mouse muito bom Não é o melhor mouse que eu recomendo Para vocês Mas é bom para PVP e tal Ele também tem o fio de carregar Que eu não sei onde é que está É está na outra mesa Então dane-se Depois eu não preciso mostrar O fio de carregar É eu gosto muito desse mouse O que a desvantagem dele É realmente o fio de carregar Que é muito duro Então ele endurece o mouse Você não consegue mexer direito Por isso que eu uso ele sem fio mesmo né Mas ainda eu prefiro o Razer da Fader Para quem se pergunta aí Então recomendo mais o da Fader Para quem também vive perguntando Está aqui o meu lindo Vou pegar aqui para vocês O meu lindo Eu não uso mais ele Como se podem ver Está sem teclas Que o Igor roubou As minhas teclas Quando ele foi limpar o maldito Como é que fala O teclado dele Ele queimou as teclas Com secador Aí ele pegou as minhas Você pode ver Está cheio de cabelo Aqui dentro Cheio de nojeira Tudo sujo Não uso mais Eu vou vender aí Para alguém que quiser Sei lá Mas eu não vou vender Sem as peças galera Fiquem tranquilos Eu vou pegar a teclada De volta comigo E vou vender né E aqui é o meu mousepad Que eu já mostrei no último setup De 1K Razer Go Letus Muito bom Gigante essa porcaria aqui É grande O bom dele é que ele é grande Então eu curto bastante Aqui a gente tem o Ex-tripé do Blueyere Que vem com ele De mesa Que eu não curto muito usar Porque ele ficava na frente do teclado Não conseguia enxergar Era uma porcaria né E esse daqui é o tripé da GoPro Que eu usei para gravar O começo do vídeo Lá para vocês Como vocês puderam ver Foi ele que fez aí Aquele comecinho né Bem da hora E agora a parte que vocês Acho que mais esperavam Que é meu computador aqui É o mesmo de antes Eu já estou com esse computador Acho que eu tenho uns 2 anos e meio Caraca esse computador Viveu bastante coisa É meu xodózinho Como o Igor disse Para o Naga lá dele O Epic Esse aqui eu também curto muito De poeira Não nem poeira Há uns 5 meses já galera Acho que dá para ver no vídeo aí Saindo poeira Sei lá Sério É um bom computador Sério As configurações dele São muito boas Só que já está morrendo né galera Então está na hora de trocar Eu vou deixar as configurações Na descrição Mas o que eu me lembro É uma GTX 770 Da EVGA 1.74770K 8GB de memória 1TB de RAM A placa mãe eu não lembro Watercooler Seidon 120 E não lembro mais O que ele tem aqui Dentro Ah uma fonte 750W E acho que é isso ele né O gabinete RAF 912 Plus Da Cooler Master Aqui como vocês podem ver É um bom gabinete Eu curto bastante É bonito Mas então é isso galera Esse foi o vídeo do meu setup Como eu disse Não é um setup nada Oh setupzão Mas é um setup muito bom E é uma coisa que agora Eu estou querendo investir bastante Porque é ele que dá qualidade ao canal Então vou estar com certeza Investindo no meu setup aí Daqui para frente Então vamos que vamos Vou estar atualizando ele Para vocês aí de vez em quando né Se vocês pedirem Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Que eu vou estar dando uma lida E vou responder para vocês né Porque sei que muitas vezes Vai querer comprar coisas que tem aqui Especificações Eu tentei falar O máximo que eu sei Mas nem sempre Às vezes falta alguma coisa Sei lá Então é nóis galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou bora Deixa eu puletar o like aí Bora sei lá Deixa eu deixar o like Vamos que vamos galera E se você é novo Chegou aqui de paraquedas Ou sei lá mano Se inscreve no canal Rumo sem carne Nego Games Mano vamos que vamos O céu é o limite galera Mas então é isso Um beijo aqui sem vocês Até o próximo vídeo E falovos